E aconteceu que queixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Senhor E ouvindo o Senhor, a sua ira acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre eles E consumiram o que estava na última parte do arreão Então o povo clamou a Moisés e Moisés orou o Senhor e o fogo se apagou E chamou aquele lugar de Taberá Porquanto o fogo do Senhor se acenderá entre eles Os estranhos estavam no meio deles Vieram ter grande desejo Que os filhos de Israel tornaram a chorar Dizendo quem nos dará carne a beber Lembramos dos peixes que nos Egitos comiam de graça Dos pepinos, dos melões, dos poros, das cebolas e dos alhos Mas agora a nossa alma se seca E coisa não há se não humanar diante de nossos olhos A palavra de Deus hoje nos ensina O povo, mesmo saindo do Egito Eles ainda sentiam falta e choravam naquele deserto Lamentavam pelo que eles tinham deixado para trás Eles ainda tinham desejo E isso pareceu que era o mal aos olhos do Senhor E acendeu uma ilha E ali fala que aquele povo estava se espalhando Estavam se queixando Das coisas que eles tinham lá de graça para comer Mas a palavra de Deus fala que o Senhor nada deixava faltar Que eles tinham humanar de graça para eles Mas agora suas almas daquele povo estava seca O versículo 11 fala que as almas ficaram secas O monar do céu que descia para eles já não era mais o suficiente E aquele povo começou a murmurar, questionar E Moisés, ouvindo, viu a chorar E até mesmo no versículo 11 fala que ele questionou com o Senhor Que aquele cargo, que aquele povo era muito pesado para ele E choravam dizendo para ele da carne E o Senhor mandou Moisés juntar setenta homens e anciões de Israel E seu povo sear e trazer perante a tenda E ali o Senhor tiraria o espírito sobre ele E ia colocar sobre aqueles homens Que levariam um cargo Para não ser ele levar sozinho Aprendemos que muitas vezes os cargos que nós temos são difíceis E muitas vezes também choramos E pedimos ao Senhor Que nos deixe esse fardo muito pesado sobre nós Ao que aconteceu ali com Moisés Moisés se sentia com o cargo daquele povo todo sobre ele E sentia que era pesado E o Senhor mandou que ele reunisse Reunisse setenta homens da tenda das congregações Para que ali eles pudessem ajudar Muitas vezes o Senhor levanta outras pessoas Para poder nos ajudar também Para que nós não levamos sozinhos a palavra Não levamos sozinhos esse fardo Né?